Oi Sumido! Quer aprender a criar as ilustrações mais queridinhas da publicidade? Chegou o curso do Isometric Design com o Cinema 4D. Ilustrações divertidas, fofinhas, agradáveis e um verdadeiro hype das redes sociais. Domine as cores, composições, harmonia, modele, ilumine, texturize e organize tudo de forma linda. Aprenda a criar de maneira correta sem perder tempo. Vamos te ensinar o modo de pensar antes de sentar a bunda na cadeira. Com três exercícios de mercado, chegou a hora de dar match com seus clientes. Clique em Saiba Mais. Isometric Design, o mais novo curso do Vida de Motion. Irritimalia!